Música É só você olhar pra mim e ver que quero você, eu quero você, eu quero você Preciso te dizer, como você é, você me faz sofrer, vem me fazer feliz Nunca mais vou esquecer, bem que você me fez sentir, eu aprendi a amar, te amar, te amar Vem, 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 é preciso te dizer, eu amo você Você me faz sofrer, vem, vem me fazer feliz Seu amor não posso mais viver Mas quando eu perco eu me perco Tentando dizer o que sinto Vem, 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 vem Preciso te dizer, preciso te dizer Eu amo você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem De me fazer feliz De me fazer feliz Você me faz tão bem Você me faz tão bem Moça mágica do amor Não tente escapar, agora vou ganhar, vou pegar Black White, escuro total, escuro total Até que seria legal se você estivesse aqui Com fogo no meu coração, no meu coração Não faz perder a razão, eu só penso em te beijar Tão diferente, tão igual Puxado bem, fada no mar Moça mágica do amor, feitiços da minha Nos segredos feitos pra te encantar Te marquei quando eu te vi, que não me esqueci Não tente escapar, agora vou ganhar, vou pegar Seu amor pra mim Seu amor pra mim Não tente escapar, agora vou ganhar, vou pegar As vezes, tô meio down, eu tô meio down Dava pra mudar o som, não era só você chegar A vida é cheia, só na imaginação Eu não me gosto de amar Eu não me gosto de amar Alguém é frio, uma paixão que vai além Eu sou mágica do amor, feitiços da minha E segredos feitos pra te encantar Te marquei quando eu te vi, que não me esqueci Não tente escapar, agora vou ganhar, vou pegar Seu amor pra mim Seu amor pra mim Diferente, tão igual Bruxa do bem, fada do mal Porção mágica do amor, feitiços da minha E segredos feitos pra te encantar Te marquei quando eu te vi, que não me esqueci Não tente escapar, agora vou ganhar Porção mágica do amor, feitiços da minha E segredos feitos pra te encantar Te marquei quando eu te vi, que não me esqueci Não tente escapar, agora vou ganhar, vou pegar Eu sou mágica do amor, feitiços da minha E segredos feitos pra te encantar Te marquei quando eu te vi, que não me esqueci Não tente escapar, agora vou ganhar, vou pegar Seu amor pra mim Obrigada, obrigada! Obrigada! Nós vamos cantar agora uma música Que a gente vai fazer com tanto amor Com tanto amor, né, homenagem A todos vocês E a uma pessoa que foi até a nossa casa Nos visitou, nos ensinou muita coisa legal Shakira Que a gente vai fazer com tanto amor Que a gente vai fazer com tanto amor Where all my thoughts go hiding And right under your clothes Is where I find them Underneath your clothes There's an endless story There's a man I chose There's my territory And all the things I deserve For be such a good girl, honey Cause of you Cause of you I forgot the smart ways to lie Cause of you Burn me out of reasons to cry Oh, 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 oh I know When the world When the heart is over When the heart is over You will say To each other Underneath your clothes There's an endless story There's a man I chose And all the things I deserve And all the things I deserve Amém. 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 Que vai fazer seu sonho se realizar? Não é só você acreditar que uma nova estrela vai poder me tornar. Quando em você vai despertar, não duvide nunca, você vai chegar. Nunca decidi sonhar. Nunca decidi sonhar. Amém. 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 Obrigado.